Olha só mulher, vou te contar um segredinho Olha só mulher, vou te contar um segredinho Esse é DJ Matheus Roberto, fala bem no ouvidinho O DJ Azzy fala bem no ouvidinho Vem, vem rebolando que nós bota com carinho Vem, vem, vem rebolando que nós bota com carinho Vem, vem rebolando que nós bota com carinho E depois do baile vou te contar um segredinho É fracassado, vem de quatro, eu te pego de latim Vem, vem rebolando que eu te boto com carinho Vem, vem rebolando que eu te boto com carinho Vem, vem, vem rebolando que eu te boto com carinho Vem, vem rebolando que eu te boto com carinho Mais uma do RD, nosso pique é assim Esse é DJ do baile, voe fala no ouvidim Vem, vem rebolando que vou botar putar em Vem, vem rebolando que nós botar putar em Vem, vem rebolando que nós botar putar em Vem, vem rebolando que nós botar putar em Olha só mulher, vou te contar um segredinho Olha só mulher, vou te contar um segredinho E se a DJ do baile fala bem no ouvidinho Vem, vem rebolando que nós bota com carinho E depois do baile vou te contar um segredinho É fracassado, vem de quatro, eu te pego de latim Vem, vem rebolando que eu te boto com carinho Vem vem rebolando que eu te boto com carinho Vem vem robolando que eu te boto com carinho Vem vem robolando que eu te boto com carinho Mais uma do RT, nosso pique é assim E se a DJ do baile vai falar no ovidim Vem vem robolando que eu vou botar com carinho Vem vem rebolando que nós bota com carinho Vem, vem, vem rebolando que nóis bota pro carim Vem, vem, vem rebolando que nóis bota pro carim